Eu acho que mais do que, eu não sou ninguém para falar de regras e dessas situações, eu acho que mais do que alterado, acho que tem que ser clarificado, tem que dizer às pessoas qual é as situações em que o VAR intervém ou não, porque senão vamos continuar todos um bocadinho aqui, um bocadinho aos papéis, desculpem a expressão, eu acho que é mais por aí, eu sinceramente, eu acho que eu sou e quando falámos, iniciámos a época e quando se falou do VAR, eu sou sempre a favor das situações que possam trazer mais verdade ao jogo, mas aquilo que acontece é uma tremenda confusão, uma tremenda confusão porque eu acho que os árbitros dispõem de uma arma e de uma ferramenta importante e que não sei se as estão a utilizar bem ou da melhor forma, eu acho que é importante para toda a gente clarificar, não quando nos dá jeito, acho que é clarificado uma vez por todas.